Sabe o lanche gostoso do Coma Bem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega, 3672-1978 ou 9672-9886. A Escola Gaston Augusto Santo César, o CIEP, é uma das poucas escolas da região que atende em turno integral. Nós atendemos hoje em torno de 200 crianças, com capacidade para mais crianças, então é uma chamada boa para a escola. E a escola de tempo integral, ela é vista no Estado hoje, como o futuro, porque a pretensão do Estado, e não só do Estado, como de todo o Brasil, é manter as escolas, os alunos dentro da escola, que é um ambiente mais saudável para a criança. A comprovação do dito pela diretora da escola, Luanda Triboli, está no rosto dos alunos, que durante o dia aproveitam as atividades da escola e podem ter uma alimentação balanceada. É bom, a gente gosta do colégio, eu estudo bastante, e também eu aprendo coisas, é legal, a gente faz uma coisa na escola também. O turno integral, a criança entra às oito e fica até às cinco horas. Eles têm o almoço, lanche na manhã, lanche da tarde, o acompanhamento com professores. Então, aqui nós oferecemos não só as disciplinas de matemática, português, geografia, história, mas como acompanhamentos lúdicos e pedagógicos, como educação em direitos humanos, educação ambiental. Eles vão mesmo para a terra, eles mexem, eles plantam, eles trabalham em educação física, entre eles, eles interagem muito, porque o aluno aqui não tem aquela distinção dos pequenos ou os grandes, eles interagem direto do primeiro ou nono ano. Eu tento, através das minhas experiências, incentivar que tudo é possível e que a gente, quando está ao fim, está afim mesmo, realmente, de aprender, a gente aprende. A única coisa que eu observo hoje é que eles vêm sem uma estruturação das séries iniciais, mas as minhas aulas eu sempre considero boas, porque eu venho com uma coisa que a gente tem que ter dentro de si e é aquilo que tu forma dentro da tua opinião, força de vontade, trabalhar sem interesses nas questões financeiras, eu acho que o dinheiro é uma coisa importante, mas não é porque há parcelamento de salário que eu vou chegar com menos vontade para trabalhar. E o aluno, ele me corresponde dentro da sua maneira. Tanto entre os alunos quanto entre os professores. Os professores trabalham muito entre eles. Juntaram as turmas, vão fazer um trabalho, vão fazer um projeto. Então, a escola funciona como um todo. Não existe um isolado, uma turma isolada, que entra para a sua sala. Não, aqui a escola funciona como um todo. Hoje, eles ficam 200 alunos o dia todo, manhã e tarde. Com uma estrutura física que proporciona amplo espaço para os alunos, a escola é mantida com recursos do Estado. É uma escola bem grande, uma estrutura muito boa, não só no espaço físico, quanto qualidade de ensino e a qualidade de recursos da escola. Existe uma verba específica da merenda e uma verba de manutenção para a escola de tempo integral.